Vamos lá gente, vamos se preparar. O seguinte, o tema da mensagem de hoje é o seguinte, os quatro conselhos que vão transformar a sua vida espiritual. Os quatro conselhos que vão transformar a sua vida espiritual. Gente, se tem uma coisa que todos nós queremos, todos nós, eu tenho certeza, todos nós que estamos aqui, queremos ter uma vida espiritual abençoada. Uma vida espiritual transformada. Mas as coisas, gente, não acontecem da noite para o dia. Não é assim que funciona na vida espiritual. Nós estamos falando de transformação. A própria Bíblia nos diz que nós precisamos ser transformados. A Bíblia diz assim, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos renovar a nossa mente. Precisamos transformar a nossa mente, certo? Pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da palavra de Deus, que é o instrumento de transformação para a nossa vida. Então, assim, não existe um passo de mágica na vida cristã. As coisas não é assim, certo? As coisas realmente, ela demora, ela demora. E a gente precisa dar um passo de cada vez em direção a essa transformação espiritual. A própria palavra do Senhor nos fala, né? Que nós precisamos ser transformados de glória em glória. Então, hoje, eu quero dar quatro conselhos aqui hoje para você, certo? Quatro conselhos, certo? Que vai te ajudar nessa transformação espiritual. Se você tem dificuldade, certo? De realmente trilhar esse caminho, de seguir essa jornada. Porque quando a gente fala em estar no caminho do Senhor, em viver uma vida diária com Deus, em realmente morar no céu com o Senhor Jesus, certo? Nós não estamos falando de algo, sabe gente, que é uma coisa temporária, né? A gente não está falando de algo que é temporário. Nós estamos falando de algo que é eterno. A jornada cristã, ela começa na terra, mas ela termina no céu. O ponto de chegada é no céu, entende? Então, todos que entram para essa jornada cristã, é preciso ter essa consciência que há uma necessidade de uma transformação. Sabe? A gente não está vivendo uma temporada com Deus. Não é isso. A gente não está vivendo uma temporada no Evangelho. A gente está caminhando com Jesus. A gente está vivendo uma vida com o Senhor. E essa jornada, ela não termina daqui a um ano, daqui a dois anos. Se a gente continuar vivo, essa jornada vai terminar exatamente no último dia da nossa vida, quando a gente parte para Cristo e a gente entra nas mansões celestiais. Mas aí sim, lá termina essa jornada da fé, da fé cristã, da vida com Deus aqui na terra. E nós viveremos para sempre com o Senhor. É assim que nós acreditamos. Então, veja, eu não estou falando para você, certo, que a tua jornada vai terminar daqui a um ano, dois anos, três anos. Não. Eu estou falando que enquanto vida você estiver, enquanto vida eu estiver aqui nessa terra, certo? Eu também estou nessa mesma jornada. Ninguém aqui está garantido. Nós precisamos entender isso. A garantia é enquanto nós estamos vivendo diariamente com Deus em um estado pleno de santificação, certo? Em um estado pleno de oração, de santidade com Deus. É assim que funciona a vida e o mundo espiritual. E agora nós precisamos de transformação. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a pessoa vem do mundo, né? E muitas coisas ainda estão na sua vida. Muitas coisas ainda dominam o seu coração. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm dificuldade. Apesar de ter aceitado a Cristo, apesar de ter vindo para Deus, ainda tem muitos hábitos e maus hábitos que ainda a pessoa não consegue se desvencilhar. Não consegue se libertar. Então, são coisas que você precisa atrapalhar isso. Tem gente que tem um problema muito sério, né? Em relação à sua natureza carnal. A sua natureza carnal ainda domina você. E você precisa lutar contra isso, né? Tem pessoas que têm um problema sério, né? A questão de gerenciar a emoção. As emoções, né? E você precisa também, certo? Trabalhar isso na sua vida. Então, gente, é uma luta constante. Por isso que a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito, né? E a carne é a natureza carnal. Tudo aquilo que está relacionado ao nosso eu, está relacionado ao mundo, está relacionado ao pecado e aos desejos pecaminosos, né? E existe o espírito, né? Que quer tudo de Deus. E aí existe essa luta interna dentro de nós. E isso não é mérito só nosso, né? A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo, ele também tinha essa luta constante. Tanto que ele escreve, né? Exatamente. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E como vai ser então? O que vai acontecer comigo, né? Então, é isso, sabe, gente? Essa luta que a gente vive todos os dias. E eu vou te falar uma coisa. A forma como você luta, né? A forma como você decide algumas coisas na sua vida. E é isso que eu estou falando, né? Os conselhos que eu vou te dar. Os quatro conselhos. A forma como você lida com isso, seguindo esses quatro conselhos, poderia dar muito mais, certo? Mas se você seguir esses quatro conselhos, isso vai te ajudar muito. Eu, geralmente, todas as mensagens que eu trago aqui no nosso Devocional Diário, no canal no YouTube, ou seja, aqui na plataforma aqui do culto e tal. Gente, anota isso. Geralmente, são coisas de acompanhamento pastoral. São coisas que eu vejo, são coisas que eu analiso. Eu converso com muita gente, certo? Muitas pessoas que, mesmo que eu não sou pastor, tem gente que me liga, tem gente que pergunta, certo? E eu vou conversando e eu ouço bastante para me entender a pessoa. Então, a partir daí, eu faço anotações, certo? Por isso que a gente traz temas como esse e tantos outros que você já acompanha aqui comigo, certo? Por quê? Porque isso facilita o teu entendimento, certo? Então, hoje eu vou deixar esses quatro. Por isso que eu falo. Poderia ser mais. Poderia, pastor? Mas eu vou deixar esses quatro aqui para você e grava isso na tua mente, no teu coração. E, principalmente, gente, põe em prática. A diferença, certo, da sabedoria é você pôr em prática aquilo que você sabe. Isso é de sabedoria. É quando você põe em prática aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, certo? Aí você vai pôr em prática na sua vida, tá bom? Então, gente, vamos lá. Qual é o primeiro conselho, pastor, que o senhor teria hoje para dar para mim, realmente, para mim, ter uma vida, uma vida transformada por Deus? Primeira coisa é o seguinte, não rejeite um bom conselho espiritual. Não rejeite um bom conselho espiritual. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é transformador. Existem pessoas designadas por Deus para te dar um bom conselho. Assim como existe pessoas designadas pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo, para te dar um mau conselho. Você sabia disso? É, exatamente isso. Existem pessoas designadas por Deus para te dar um bom conselho. Assim como existem pessoas designadas pelo nosso adversário para te dar um mau conselho. Então, você precisa entender isso. Quando você recebeu um bom conselho, conselho espiritual, não rejeite este conselho. Às vezes, esses conselhos vão de encontro à nossa natureza pecaminosa, vão de encontro aos nossos desejos, nossos pensamentos, até mesmo à nossa vontade. Mas um bom conselho te livra, te protege, traz segurança, traz paz para você. Eu vou contar só um exemplo na Bíblia, certo? Do filho de Davi. Quando ele assume ali o trono do pai. Ele vai, ele busca conselho com as pessoas mais velhas, com os anciãos que estavam ali naquele reino. E eles dão um bom conselho para ele. E se ele tivesse seguido aquele conselho, tudo ia dar certo. Mas o que ele fez? Ele simplesmente desprezou o conselho. Ele desprezou. E ele foi buscar conselho com mais novos. E os mais novos que ali se criaram com ele não tinham experiência como os mais velhos. E os mais velhos conheciam os problemas que o rei já tinha ali no seu reinado. E eles contaram tudo para ele. Olha, diminui mais essa carga tributária. Faz isso, faz aquilo, certo? E ele aceitou de primeira. Mas depois ele foi buscar conselho com os mais novos. E os mais novos disseram, não, você tem que colocar mais fardo. Você tem que botar para cima. Que negócio é esse? Está dando moleza? Vai começar assim? Gente, sabe o que aconteceu? Eu estou parafraseando assim para ser mais rápido. O que aconteceu, pastor? Houve uma destruição no reino. Exatamente. Houve uma divisão no reino. Houve um problema sério que se estendeu até o dia de hoje. Você está entendendo, gente? Houve uma divisão no reino. Tudo por causa do quê? Por causa de um conselho que foi dado. Um mau conselho. Foi dado um mau e foi dado um bom. Mas a pessoa decidiu rouboão. 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 Não é, pastor? Foi rouboão. Rouboão. É muito falação aqui. Mas é rouboão. Rouboão decidiu seguir o conselho dos mais novos. Olha só, gente. Que coisa terrível. Não que... Não que... É assim. Exatamente. Filho de Salomão. Não que o conselho de uma pessoa mais nova não seja válido. O que eu estou falando é experiência. Que experiência eles tinham? Nenhuma. Então, assim, toda vez que você for analisar um conselho, um bom conselho, qual é a dica que eu dou aqui pra você? Primeiro, analise o fruto e não a árvore. É bem interessante isso, né? Mas é a verdade. Analise o fruto e não a árvore, né? Tem muita gente que vai pela árvore. Nossa, que árvore bonita. Não se esqueça que a árvore tem estação. São. Exatamente. Árvore é de estação. Tem momentos que a estação está muito boa. Nossa, que árvore frondosa. Você tem que ver o fruto dessa árvore. Você tem que ver a história dessa árvore. Você tem que ver o que essa pessoa já passou na vida. Pra realmente ela falar pra você. Pra ela te dar o conselho. Você tá entendendo? Então, quando a gente trata dessa forma, isso não tem a ver com idade. Isso tem a ver com experiência. Isso tem a ver com comunhão, com intimidade, com fruto produzido na vida daquela pessoa. Portanto, se você realmente quer ter uma vida transformada, não rejeite um bom conselho espiritual. Segunda chave que eu quero deixar. Pastor, como é que eu posso ter uma vida transformada por Deus? Antes de eu falar a segunda chave, só pra reforçar isso tudo. Isso é tão interessante, gente. Esse negócio de conselho. Você sabia que Moisés, né? O legislador recebeu o conselho. Só que ele foi sábio. Ele recebeu e pôs em prática o conselho. Você tá entendendo, gente? A Bíblia diz que quando Getro chegou lá, que ele olhou aquela situação, gente. Ele olhou que Moisés queria atender todo mundo. Moisés queria atender todo mundo, queria abafar tudo. Aí, Getro chegou e disse, olha, vou te falar uma coisa. Eu vou te dar um conselho, hein? Preste atenção. Esse povo não vai suportar. Esse povo não vai aguentar. E nem você também. Faz o seguinte, começa a eleger uma liderança. Coloca pessoas sobre 100, coloca pessoas sobre 50, coloca líderes. Vai fazendo isso. Porque assim você vai sobreviver. Porque a forma como você está, você vai morrer. Você não vai conseguir nem chegar. Essa minha imagem não é mais um povo. Sabe, gente? Pode pra mim dar sua atenção pelo que eu estou falando. Deus não desceu do céu pra dar um conselho pra Moisés, não. Deus não desceu. Deus não falava com ele direto. Por que que ele não deu o conselho pra ele? Você está entendendo? O que eu quero falar nesse primeiro ponto? Deus não desceu. Deus não falava com ele de face a face. Por que ele não deu o conselho que não era pra ele fazer isso? Por uma liderança. Você está entendendo? Então assim, tem coisas que você precisa entender, gente. Compreender. Deus não vai falar tudo. Não vai descer do céu. Não mandou um anjo. Não falou nada. Não foi desse jeito. Deus usou o seu sogro. Alguém que tinha uma experiência. Alguém que tinha um fruto. Certo? E a partir dali ele deu um conselho para Moisés. E Moisés seguiu o conselho. E o conselho foi bom. Exatamente. A liderança começou a ser constituída a partir desse conselho. Ou seja, o novo surgiu. O novo começou a acontecer. Tem muitas coisas que você precisa observar. Tem muitas coisas que tem gente que Deus está usando pra você. Deus está usando pessoas pra você e você não está prestando atenção. Você não está seguindo o conselho de Deus através desta pessoa. Você tem que aprender isso. Você tem que entender isso. A partir daquele conselho, Moisés teve uma vida transformada. Houve alívio da carga de atendimento. Você está entendendo? Tu está aí sufocado. Tu está aí debaixo de opressão. Porque tu não segue conselho. Deus está usando e você não está vendo. Então grava isso. A primeira chave é essa. Não rejeite um bom conselho. E a segunda, pastor. Decida viver todos os dias para Deus. Decida viver todos os dias para Deus. Gente, isso aqui é muito importante. Todos os dias, sabe? A gente não pode dar parte da nossa vida para Deus. A gente não pode dar três dias para Deus. A gente não pode dar um dia da semana para Deus. Tem gente que é assim, né? Não, é, é, é. Essa semana, três dias para o Senhor. Dois dias para Deus. Aí o resto é para meu entretenimento, para minhas coisas, para isso, para aquilo. Gente, grava isso que eu vou te falar. A nota é isso que eu vou te falar. Dentro da tua agenda, tu não tem a tua agenda do dia? Eu quero saber, a pergunta é, aonde está Deus nessa agenda? É só isso. Aonde está Deus nessa agenda? Você está entendendo? Na tua agenda tem o teu trabalho, na tua agenda tem a tua faculdade, na tua agenda tem a tua escola, na tua agenda tem a tua academia, na tua agenda tem o teu momento de... de tanta coisa, da tua série, na tua agenda tem o teu Facebook, na tua agenda tem o teu Instagram. Eu quero saber, porque quem quer saber é o Senhor, não sou eu, entendeu? É o Senhor que está perguntando. Aonde está Deus nesta agenda? Se você quer ter uma vida transformada, a oração e a palavra tem que fazer parte dessa agenda também. Você está entendendo? Não dá para viver a jornada da fé sem falar com Deus todos os dias. Não dá para viver a jornada da fé sem ter conhecimento da sua palavra. Você está entendendo como funciona a vida espiritual? É assim que funciona? Por mais que seja pouco, mas você tem que ler, você tem que... Não tem como, gente. Não tem como. Sabe? Não dá para chegar aqui e falar que é passo de mágica porque não é verdade. Ele está mentindo para você. E o ser que eu estou falando para você não é verdade. Sabe? Não funciona. Nem que não funciona. Você realmente precisa ter um firmamento. Você precisa ser uma pessoa firmada. Você precisa ser consolidada. E isso vem através de oração. E isso vem através da palavra de Deus. Não tem como. Não tem como se você não meditar na palavra. Se você realmente não viver todos os dias para Deus. É preciso você decidir isso na sua vida. É preciso você decidir isso na sua vida. O pessoal está falando com a áudita abaixo. Aqui está normal, gente. Eu não sei, então. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Bom, acho que está bom agora. Glória a Deus. 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 Está normal. Está normal. Alguém está falando. Está normal. Melhorou. Melhorou. Voltou. Amém. Então vamos lá, gente. Só para a gente ir finalizando. A gente precisa entender exatamente isso. A gente precisa entender exatamente isso. É preciso viver para Deus todos os dias. Todos os dias. Não dá, gente. Não dá. Tá? Terceira chave que eu quero deixar. Não se prenda ao passado. Isso aqui também é um problema sério. Não se prenda ao passado. Gente, se tem uma coisa. Se tem uma coisa que você precisa atrapalhar. Gente, é o passado. O passado é uma prisão. O passado é uma prisão para quem não sabe lidar com ele. Você tem uma coisa que você precisa todos os dias buscar essa transformação. É viver o presente. É saber viver o presente. Certo? Eu converso com muita gente. Eu vejo muita gente. Mas nem pouco, não. Preso ao passado. Gente, aprenda isso. Em relação ao passado, perdoe. Se você tem que liberar perdão, libera o perdão. Não fica prendendo. Não fica. Porque isso é lixo emocional. Libere. Se não é para você liberar perdão, então... No caso, às vezes é você que cometeu algum dano, alguma coisa. Então se perdoe. Se você já pediu perdão, então se perdoe. Você precisa trabalhar isso, gente. Certo? Não tem como caminhar nessa jornada. Não tem como seguir nessa jornada. Certo? Com o passado te segurando. Sabe quando... Às vezes aparece aqui na internet. Eu acho bem interessante. Tem uma foto que geralmente aparece. Se tu digitar passado, alguma coisa assim, gente. É força ou... Competência. Aparece, assim, uma foto de um elefante bem grande. Certo? E uma cordinha bem pequenininha e amarrada. Como se fosse assim, uma espécie de uma estaca. Uma estaca pequena. E o que que simboliza isso? Simboliza que ele é tão forte, mas ele não sabe... Que a estaca que está segurando ele é pequena e a corda também. Olha só, gente. Uma pessoa, no caso, está simbolizando uma pessoa forte. Uma pessoa que tem capacidade de fazer mais. Mas o passado é essa corda. O passado é essa estaca pequena. Que está segurando o potencial desta pessoa. Olha só, gente. E é assim mesmo. Quantas pessoas têm capacidade, certo? Para superar, para estar muito mais avançado. Muito mais na frente. Mas, infelizmente. Infelizmente. A pastora Sara colocou o elefante também e o cavalo. Exatamente. Tem muitas imagens. Eu acho interessante isso. Porque são pessoas que têm força, têm capacidade. Mas essa corda, exatamente. Essa estaca tão pequena. Que às vezes é o passado. Está segurando esta pessoa. Por isso, defensa o passado. Isso é uma forma de você transformar a sua vida. Você precisa até aprender isso. Passado, passado, significa, significa, exatamente, uma cadeia na vida de muita gente. Passado significa isso. Uma prisão na vida de muita gente. E você precisa romper esta cadeia na sua vida. A quarta e a última que eu quero deixar. Acredite na sua transformação. Acredite. Você precisa acreditar. Não tem como, gente. Não tem como, gente. Não tem como ver o seu passado, certo? Se você não acredita na transformação. Não tem como, certo? Ter uma nova vida com Deus. Se você não acredita na transformação. E eu falo isso, sabe por quê? Porque teve gente que já falou assim pra mim. Pastor. Pastor, eu vou ser bem sincero com o Senhor. Eu não tenho força pra isso. Eu não consigo. Você está entendendo? Eu já conversei com pessoas, usuários de droga. Eu já conversei com pessoas que têm uma vida promíscua. Eu já conversei com pessoas viciadas em jogos, bebida alcoólica, em mentira, no engano, na pornografia. Isso que eu sei o que eu estou falando pra você. E a pessoa disse, eu não consigo. Mas você não crê? Pastor, eu até creio, mas eu... Eu nunca vou ser transformado, pastor. Por isso que eu estou dizendo pra você. Talvez você seja uma pessoa assim também. Você tem que acreditar na sua transformação. Se você não acreditar, quem pode acreditar por você? A única coisa que as pessoas podem fazer por você é orar por você. É orar e pedir que Deus venha agir na tua vida. Mas a transformação vem quando você decide acreditar. Quando você decide crer. É preciso você crer que Ele pode transformar. E é preciso querer essa transformação. Sabe, gente? A gente precisa analisar como é que está a nossa vida. Porque esses quatro conselhos podem transformar a nossa história. Nós estamos na metade do ano. E quantas coisas não aconteceram porque precisa de transformação na sua vida. Quantas coisas estão paradas porque você precisa tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão de seguir a jornada. Uma decisão de deixar algumas coisas que impedem o agir de ter na sua vida. Uma decisão de servir ao Senhor de uma vida diária com Deus. Talvez você já escutou um bom conselho. Um conselho, mas você não coloca em prática esse conselho. Então são coisas que você precisa analisar. Deixar o passado, perdoar, liberar perdão. Tudo isso são conselhos de extrema importância para a sua vida. E principalmente acreditar. Eu acredito e eu quero isso. Sabe, gente? E o Senhor sempre vai trabalhar assim. O Senhor vai trabalhar assim. Você sabia? Tem gente que acha que Deus vai fazer tudo. Tudo, tudo. Não é assim não que funciona. Não é assim. Sabe? Quando o cego de Jericó estava ali na beira do caminho. Para me encerrar aqui com você. Quando o cego de Jericó estava ali na beira do caminho. E ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. O Senhor Jesus chegou perto dele e disse assim. O que queres que eu te faça? Gente, era óbvio. O que ele queria? Você está entendendo? Ele perguntou para ele. O que tu queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. E ele disse assim. Seja feito. Olha só. Conforme a tua fé. Você está entendendo, gente? É preciso querer. É preciso acreditar. Que Deus pode transformar. Muitas coisas você está esperando que Deus vai fazer por você. Ele vai fazer por você à medida que você acredita. Na medida que você crê. E na medida que você quer. Você está entendendo como funciona o mundo espiritual? É por isso que eu comecei dizendo que é uma luta. É uma guerra. É uma batalha. E aí eu poderia, como eu disse no começo. Eu poderia pôr muitos mais conceitos aqui. Tem uma questão de emoção. Tem a questão da vida sentimental. Da vida conjugal. Tem várias questões aqui. Que a gente poderia colocar ainda aqui nessa palavra. Mas eu vou encerrar aqui com você. Sabe? Porque o que você está recebendo hoje. Eu creio que Deus está falando ao teu coração. É preciso querer, gente. É preciso, sabe? E às vezes eu sempre falo aqui. Tem muita gente que não peca. Que peca, melhor dizendo. Não é por falta de conhecimento. Não. Ele conhece. É por falta de comprometimento. Você está entendendo? Se comprometer. E eu quero isso para a minha vida. Eu quero provar essa transformação de Deus. Eu quero viver para Ele. Eu quero todos os dias estar aos seus pés. E viver as promessas de Deus na minha vida. E isso vai exigir de mim renúncia. Isso vai exigir de mim certo sacrifício. Isso vai exigir de mim corta pontes do passado. Exatamente. Corta pontes do passado. Isso vai exigir de mim ser mais humilde. Preciso ser mais humilde. E reconhecer que eu preciso de Deus. Que eu preciso do próximo. Que eu não sou melhor do que ninguém. Que eu estou em fase de crescimento. De amadurecimento. Que eu preciso. Sabe? Me despojar de tudo aquilo. De tudo aquilo que me prende. De tudo aquilo que rouba a minha fé. Que rouba minhas forças. Eu preciso. Eu preciso, sabe gente? Trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus. Meu pai, eu estou falando. Gente, a gente precisa fazer uma coisa. Transformação. Sabe? E tem mais. Eu vou fechar com esse ponto aqui. Trabalhar para Deus. Porque à medida que você trabalha. Você é transformado. Tem gente que fala assim. Não, quando eu estiver perfeito. É que eu vou fazer. Trabalhar para Deus. Eu nunca vi isso na história bíblica. Deus chamou perfeitos. Os doze eram só gente boa. Meu Deus. Que homens. Super santos. Super santos. Não, meu irmão. Não era ninguém que era santo ali, não. Eles eram um problema sério. Como eu e você. Mas eles foram trabalhando com o Senhor. Eles foram trabalhando com Deus. E Deus foi trabalhando na vida deles. Sabe, gente? É isso que a gente precisa fazer. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou perfeito. Ninguém aqui, gente. Mas eu estou dando o meu melhor. Eu estou fazendo aquilo que eu posso. Eu estou buscando todos os dias o Senhor. Quero trabalhar para Ele. Para o seu reino. É isso que você tem que fazer também. Você pode fazer isso através das redes sociais. Você pode fazer isso na sua escola. Na sua faculdade. Na sua família. Na sua rua. Gente. Vamos ser transformados. Transformando outros. Exatamente. Né? Exatamente isso. Eu me transformo à medida que eu estou levando outros à transformação. Existem coisas, lógico. Que a gente precisa cortar de imediato. Mas tem coisas. Que são mais. Vamos dizer assim. Menos. Menos pesado. Menos problemático. Mas são coisas que a gente. A medida que nós vamos trabalhando. A medida que nós vamos se envolvendo no reino de Deus. Deus vai nos moldando. Deus vai nos trabalhando em nossa vida. E a gente vai sendo transformado por Deus. Olha que coisa linda, gente. Olha que palavra poderosa. Essa é a palavra de Deus. Este é os quatro conselhos. Que eu quero deixar hoje para a sua vida. Se você crer. E eu sei que você crê. Levante uma das suas mãos e diga assim. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.